Fala pessoal, com esse novo vídeo aqui eu quero começar uma série de tutoriais e clipes falando sobre fotografia, tanto para quem está começando e para quem quiser implementar um pouquinho mais aquilo que já sabe. Nesse vídeo eu vou falar rapidamente a minha opinião sobre o que é ser um bom fotógrafo. Sempre que eu posto foto na internet eu recebo todo tipo de comentário. Já ouvi várias vezes onde eu postei uma foto que achava que estava perfeita e eu só vi crítica. Gente dizendo que estava mal enquadrada, que o objeto não estava na posição legal, que não gostou da composição da foto. Enfim, vários tipos de comentário, mas eu continuo gostando da foto. Isso não afetou, eu tirei aquela foto, eu achei bacana e eu resolvi publicar. E é justamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Para quem está começando e fica sempre na dúvida se é ou não é um bom fotógrafo, na minha opinião a fotografia é muito pessoal. É 50% luz e 50% momento. Você pode estar com uma Canon 1DX, que está custando aí, sei lá, 20 mil reais ou com um celular. Um celular que está bajarinha qualquer. E se você conseguir encontrar um momento legal, uma luz legal, uma luz bonita, a foto vai ficar bonita. Não tenha dúvida, você já tem aí. É 90% no caminho andado. É muito difícil uma foto ficar feia se você está com uma luz legal e algo bacana acontecendo. Existe técnica para foto? Claro, claro que existe técnica. Tem livros, tem cursos, tem diversas coisas, mas tudo depende do seu ponto de vista. As melhores fotos não são aquelas que foram tiradas com as melhores câmeras, foram tiradas do melhor ponto de vista. O fotógrafo teve um ponto de vista único que ninguém tinha pensado e ele foi lá daquele ponto e tirou e ficou uma coisa muito diferente, muito legal. Se a gente pegar 10 fotógrafos diferentes e colocar na mesma paisagem, você vai ter 10 fotos diferentes, porque cada um tem um ponto de vista. A fotografia é algo muito pessoal. Então, para quem está começando, eu queria dar 5 dicas que são infalíveis. Tire o máximo de fotos que você puder, com uma única preocupação. Passar a ideia de algo. A sua fotografia tem que ter um sentido, você tem que estar querendo mostrar alguma coisa, mesmo que seja legal, só para você. Se você achou aquele momento legal, se você achou aquela paisagem bacana, aquele objeto, se você achou que transmite alguma coisa, perfeito. Mesmo que todo mundo critique a sua foto, eu tenho certeza que você ainda vai continuar gostando dela. Dê ouvidos às críticas construtivas. São sempre uma boa forma de você estar aprendendo. Nem sempre quem critica você está dizendo uma mentira. Às vezes, realmente, você não percebeu que determinada coisa estava na foto, você prestou atenção a determinado assunto ou objeto e você não viu que tinha algo ali na foto que estava atrapalhando, que ia acabar puxando a atenção do que você queria. Então, tem gente que critica a foto, mas ele te dá uma luz, te dá uma ideia sobre um enquadramento que realmente pode ser melhor. Algumas coisas que você não prestou atenção, como eu já disse. Uma ideia melhor de aproveitar a luz, de aproveitar a sombra, de escolher um cenário melhor, de repente, na próxima vez. Referências. Veja trabalhos de outras pessoas. Tem muita coisa legal no Instagram, muita coisa legal no Flickr, muita coisa legal na internet em geral, no Facebook. Em todos os lugares tem fotógrafos profissionais, gente que tira foto comum no dia a dia, que saem fotos muito legais. Tira foto com o celular mesmo, às vezes no metrô, às vezes na rua. E realmente saem fotos muito boas. E isso serve como referência para a gente. O cara percebeu determinada coisa em tal lugar que eu nunca tinha visto. Passei por lá todo dia, não tinha visto um prédio, uma pessoa, uma árvore, que seja desse ângulo, desse ponto de vista. Então, isso ajuda a você abrir a sua cabeça e ver a fotografia por um outro lado. Você tem que conhecer o equipamento que você tem. Você quer deixar a sua foto com mais ruído, você quer deixar a sua foto mais clara ou mais escura. Você quer fazer uma HDR, você quer ajustar um nível de áudio, de repente, para você fazer um vídeo. Você quer aproveitar o máximo da sua foto. Você quer tirar uma foto panorâmica, uma timelapse. Então, as câmeras oferecem tudo isso. E você tem que saber mexer. Estude. Nunca pare de estudar sobre fotografia. Fotografia é algo que você nunca vai saber tudo. Sempre vai ter alguém que vai fazer um tipo de fotografia diferente. Vai te inspirar de alguma forma. Tem muito livro. Tem muito filme. Inclusive, tem muito filme bom que eu vou recomendar aqui embaixo na descrição do canal. Tem muita coisa para a gente aprender sobre fotografia. Então, é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo. É mais para falar um pouco, dar uma abertura para a gente começar a falar dessa parte de fotografia. Eu espero que vocês gostem. Quem gostou, dá um like, compartilha o vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!